Agradecer primeiramente a Deus com a chuva de hoje à tarde, né? Uma sanguínea boa aqui do açude aqui da Comunidade Neves do Jardim, como vocês estão vendo. E vai diretamente para dentro da barra de Zé Baixinho. E sangra também diretamente para dentro do Dourado também, né? Aqui a barra de Zé Baixinho também está quase perto do sangra também, como vocês estão vendo. E a barra de Zé Baixinho também está quase perto do sangra.